Aceita aí porra, tá maluco? Aceita aí parceiro, aceita aí Não quero Não é porque você não quer? Aceita aí, vai ajudar Eu não bati em ninguém porque ele não quis pegar Aceita aí porra, não bati em ninguém não, você rouba de alguém? Agora me bati agora Pega aí parceiro, tô trabalhando aqui porra Como é que ele não quer pegar porra? Como é que ele não quer pegar? Tá maluco você rapa? Ai mano, toma aí um papelzinho aí Não, não, não quero não Pega aí porra, pega aí porra, tô trabalhando aqui Pega aí parceiro Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí parceiro, pega aí parceiro Pega aí, tá maluco? Pega aí Olha aí parceiro, pega aí Pegar por quê, pô? Vai, pega aí papel, tô trabalhando Bala pra na cara do cara que eu tô trabalhando Tô trabalhando É mano 이용adão aqui, povo, tô trabalhando É mano, com uma pleitinho aqui né Vamo aqui E aí pai, pega aí Aceita aí irmão Aceita aí parceiro Aceita aí irmão Tá maluco, aceita aí, tô trabalhando pô Trabalhando Aceita aí Não vou aceitar não irmão Aceitar por quê parceiro? Eu tô trabalhando Aceita aí por... Não aceito não, pô. Não aceita por quê? Por que não, pô? Por que tu não aceita, pô? Irmão, eu vou aceitar pra não arrumar confusão contigo. Pô, aceita aí, pô. Na moral, eu tô trabalhando aqui, pô. Caraca, Fabi. Botou de brabão, mas depois ele correu, hein? Pô, a gente tá junto. Já aceitei, já pegou o nosso presente. Tá junto, pô. Relaxa, tá junto. É a câmera filmando você lá embaixo. Posso botar a tua imagem? Posso botar a tua imagem? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Julio César. Relaxa, ele tá nervoso. Posso botar a tua imagem? Olha aí, mano, pega aí. Não pego. Pega aí, porra. Tá maluco? Pega aí, parceiro. Pega aí, pô. Pega aí, mano. Pega aí, calma aí. Valeu. Tranquilão. Beleza. Valeu. E bola. Chega aí, parceiro. Chega aí, parceiro. É zoeiro, mano. Trouxe ele. Ele tava lá embaixo. Acho que tem uma batida aí, cara. O cara filmando você lá, ó. Posso botar a tua imagem? Pode sim. A zoeira, cara. Que é um ator, tá? Toco. Toco personal, bravo. A gente tem que bater mais devagar, né? Posso botar a tua imagem? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Eduardo. Eduardo. Liberou, Fábio. Olha aí, irmão, beleza? Pega aí. Senta aí, pô. Senta aí, porra. Senta aí, parceiro. Senta aí, parceiro. Na moral, pô. Pega aí. Pega aí. Toma aí. Toma aí, pô. Saca também? Toma aí. Toma aí, pô. Valeu, pô. Obrigado. Tô de bola. Tô de bola. Rapidinho. Caraca, mano. Pega aí, mano. Beleza? Pega aí, parceiro. Pega aí. Pega aí, parceiro. Pega aí, parceiro. Pega aí. Tá maluco? Pega aí. Olha aí, parceiro. Pega aí. Pega aí, papel. Eu tô trabalhando. Tô trabalhando, pô. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Pegando panfleto, pra galera, pô. Tô pegando panfleto, pô. Pegando panfleto, pô. Tô pegando panfleto, pô. Pegando panfleto, irmão. Qual foi? Tá maluco, rapaz? Ó, pá. Pera aí, irmão. Papá. Meu irmão. Dá uma olhada pro lado. Dá uma olhada pro... Dá uma olhada pro lado. 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 Z...! Pegadinha, rapaz. Pegadinha. Posso botar a imagem de vocês no vídeo? Claro. Qual é o seu nome? Alexandre, e o seu, liberou a imagem? Liberado Pega aí irmão Pega aí parceiro, tô trabalhando aqui pô Como é que não quer pegar pô? Como é que não quer pegar? Tá maluco você rapa? Ai mano, toma aí um papelzinho aí Não, não, não quero não Pega aí pô Pega aí pô, tô trabalhando aqui Pega aí, ajuda aí irmão Ajuda aí irmão Não, não, não Ajuda aí, tô trabalhando pra mim embora pô Não, não, não Não quero não, não Não quero não irmão, valeu Na moral pô Não, aceita aí pô Não, aceita aí pra mim embora Tenta sorte então irmão Não, não, não Tenta sorte então irmão Não, não, não Aceita aí Não, não, não Pega essa porcaria irmão Pô, tô trabalhando, cara Não, 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 valeu Calma aí, você tá muito nervoso Dá uma olhadinha ali Dá uma olhadinha ali Dá uma olhadinha ali Pegadinha pô Olha ali Esse cara aí atou mano, relaxa Fica tranquilo Olha o coração, relaxa mano Pô, valeu Atou aqui Posso botar a imagem? Pode, pode Tentado azul, tamanho da raiva A raqueta põe nele Pô, pode mandar mais bater o nome Eu acho que tem que ganhar ele Valeu pai Valeu Aceita aí porra Tá maluco? Aceita aí parceiro Aceita aí Não quero Não é porque você não quer? Aceita aí vai ajudar Aceita aí pô Aceita aí pô Não bati ninguém não Você vai bater alguém? Agora me bater agora Não bati ninguém Não bati ninguém Não bati ninguém Não aceita aí Não vou pegar parceiro Aceita o papel aí pô Não vou pegar Não vou pegar Não vou pegar Você vai fazer a mesma coisa que você foi escolher lá? Aceita aí meu papel aí Não pô Não faço isso Aceita o meu aí pô Não quero Não quero Não quero meu irmão Calma A gente tá fazendo uma cena na câmera ali Olha a câmera lá pegadinha Essa é a gatinha Você acha que eu ia te bater? Posso botar até a imagem no vídeo? Qual é seu nome? Karine Caraca acho que eu apoiai agora Posso botar até a imagem? Qual é seu nome? Ellen Posso mesmo botar a imagem? Demorou? Não vai não né? Ah então demorou Giuri Black na voz É o Sid no Beat Camaro roxo tu já fica emocionado Respeito moço porque mano eu vim de baixo Feats ou BR e hoje eu tô inspirado Voado ou nada R com V8 aspirado De carro blindado eu com marra de Touretto Sou a prova de bala tu já fica com medo Chegou lá os mano quer fotos, mina da molly Pra postar rolê com o dubê no story Olhe, cheio de marra, to estiloso Chique, confortável, veloz e furioso Mano não me escondo, teto fibra de carbono Hoje to te observando com o farol olho de anjo Eles dizem que eu sou Mano mais doleira onde eu vou Onde eu vou, onde eu vou Eu to graças a Deus Graças a Deus O problema está onde estou Fast and Furious Vem pro rolê, Yuri Black, Scasso e JR do Black RJ, é minha casa Aqui missão cumprida, é missão executada Ei, chefe pode executar missão Se não der dedo no like, você vai ficar sem mão Ei, JR do Black Se já tá no canal, você pode se inscrever Nós por nós É mais ou menos assim Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.